Programa Luísa 45 Prefeita O bairro não ajuda muito, não tem muita estrutura pra você. Por exemplo, igual eu tenho uma criança de 11 e uma de 6. Aqui não tem uma creche, não tem um projeto, entendeu? Pra gente sair pra trabalhar, pra poder deixar. Com a falta de estrutura que a gente tem, às vezes é... é doido. A cidade está abandonada, as crianças não têm onde brincar e agora nem a escola oferece mais o tempo integral. Vote Luísa Barreto, Prefeito. Juvenal Araújo, Vice-Prefeito. Vote 45 PSDB.